Tem que ser bruto, rústico e sistemático, ele falou Eita, matei o cara full play, é 667 Uhul, uuuu, uuuu Chupa, filha da p*** Ai, que maldade, cara Isso não se faz Meu nome é Aria, eu não tenho nem Aria Que 20 cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles divas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição Você já imaginou ganhar 25 mil tibia coins? Tive a Blackjack, realizando esse grande sorteio Então, se cadastra pro meu link abaixo É gratuito Então corre lá, não perca tempo Tive a Blackjack Aposto que seus coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack, roleta Quest game, high low Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Quero jogar tibia Quero jogar tibia Mas não tem tanto tempo livre pra dedicar-se ao global? Conheça o Adzot Possuímos todas as áreas global Incluindo as novas mecânicas da Ordem do Leão Zaganaj, First of Souls e muito mais Caste novos monstros e obtenha os novos itens aqui Em www.hadizot.com.br Chame seu time e venha se divertir Bem-vindo ao Blacktalon Melhor servidor custom de tibia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em blacktalon.online O chichiro vai morrer, o chichiro vai morrer, morrer Ele caiu, morrer, morrer Fulblast Fulblast, morrer Ele caiu No tenho todavía ni 30 seguidores Jugar te he seguido desde tus inicios Un saludo desde México Un saludo para o Byron desde sus inicios La verga me huanchotearon we Suban-se, 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 suban-se Tu vete, Wolfreak No, wey, ibas a ir No, wey, ibas a ir No, wey No, wey No, wey Beleza Eu tava fazendo no make O EK já tá na alavanca te esperando Aí, olha aí, eu te dei Aí, eu te dei Fudeu Fudeu, eu vou morrer Um mundo vou morrer Um mundo vou morrer Morri, já era Já era Já era Morri Fudeu 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 Bota aqui a letrada, bota a letrada aqui. Morreu! Que que é isso, velho? Que que foi isso? Que que foi isso? Que que... Não, 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 não. Que que foi isso? Não sei. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas eu tenho que calcular quando ele está tendo, e às vezes eu não vejo isso com a spam. Então eu só estou sendo muito cuidado, bem muito cuidado. Eu estou contribuindo ao do que o do que devemos, por certeza. Eu só quero ser muito cuidado, porque 1 hit e eu estou... Eu não sabia que ele tinha esse rango Eu não sabia que ele tinha esse golpe Não te loguei, não te loguei Ok, 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 não me vou loguear Não me vou loguear Tentando matar um mal RIP RIP Ok, 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 todavia não me mataram Todavia não me mataram Todavia não me mataram Mas não acontece nada, não acontece nada Vamos sacar a recompensa Estou esperando, ok Ok Em teoria Em teoria, uma luta fecha Porque a vez te deu o anillo, eu sei que não é o resultado que estábamos esperando Pero bueno, mira Isso me motiva a fazer isso outra vez Com o perdão Claro, tem que subir o oito Vamos subir o oito O Rick não subiu não, vai tomar no surf Ai, ai Batou Nossa, viado Falei que ia matar o cara Ah, vai mudar, mano Vai mudar, deixa eu Chupa, carai Chupa Tem que clicar no baú ali agora Né Nossa, eu morri, mano Por que 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 eu morri? Por que que eu morri? Ai, carai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Me ajuda Eu morri, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu morri Eu não consigo andar Ai, meu Deus Eita, Tonga Morte Eita, Tonga Morte Eita, Tonga Morte Eita, Tonga Morte Galera Eita, Tonga Morte Aí, porra Fábio os lags Vem pro pai Vem pro pai Vem pro pai Ele vendeu a mão pro diabo Ele vendeu, ele vendeu Ah, que delícia Ah, moleque Dois loot Dois amarelinho Dois amarelinho Dois amarelinho Olha o clipe, olha o clipe Que no canal vai ver o clipe aí que vai dropar, hein? Vai dropar, hein? Oh, Jesus, manda vir É nóis Dropou um big pack Uhuuuuhu Chupa mais uma Lion long subordi Gratida pelo drop, rapaziada Tamo junto É nóis Aí, arrasta o bicho, saiu dele, Gabi Aí, saiu de novo Opa 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 Lion long bull Opa Lion long bull Maravilha Por favor, não me deixe assim Por favor Changing backpap Su puta madre Su puta madre, bro Tercera fucking changing shit Essa é Esa é Esa é Esa é Transcrição e Legendas Pedro Negri